Esse louvor é do nosso amado irmão Vitorio Silva A entrega Se você tem algo para entregar para o Senhor Entregue Entregue a sua vida Entregue o seu louvor Mas entregue alguma coisa para o Senhor Porque só Ele é digno Todo louvor Tudo que tem folho Louve ao Senhor Escute A rosa Oferece as suas pés A lá O sol Oferece os raios E o mar Identifica As suas ondas O espaço Oferece o céu de a mim O dia Oferece a claridade E o campo Suas opções corais E o horizonte afasta Imensidade E as nuvens Oferece a sua paz O amor O amor A natureza Não se nega Pois todo o universo É devoção E eu quero Estar presente Nesta entrega É todo o seu coração É todo o seu coração Pois só ele é digno Pois só ele é digno De ser adorado Exaltado A entrega Este é o outro Que acontece na paz O Marte Se entrega Para a causa E o bravo Combatente Ao seu país E em sacrifício A mãe Socorre o filho E isso Simplesmente Simplesmente A paz E tudo É o meu Que simboliza Total Submissão Submissão Ao criador E o que Se entrega Em meio A causa Justa Se entrega Inspirado Neste amor O amor A natureza Não te nega Pois só ele é digno É devorção E eu quero Estar presente Nesta entrega Meu Deus É todo o meu Meu coração Meu Deus É todo o meu Meu coração, meu coração